Galera, mais uma vez eu vou atrás dessa danadinha, desta foto do Neymar Foto não, figurinha do Neymar, não é? Este é o quinto vídeo do canal, quinto vídeo que a gente vai abrir pacotinhos de figurinha Para tentar achar essa bendita figurinha legend do Neymar, né? Que falam por aí que, ó, custa uma fortuna Mais uma vez, para quem não viu os vídeos anteriores E para quem viu, peço desculpa, mas a gente tem que repetir Porque nem todo mundo vê todos os vídeos, né? Eu comprei esta caixa, esta caixa vem com 104 envelopes Custou mais ou menos, fazendo o câmbio da moeda da Costa Rica para o Brasil Algo em torno de 500 reais, tá, essa caixa É cara, não foi barata E aos poucos eu estou abrindo, fazendo séries de vídeos aqui Em busca desta menina aqui, ó Esta figurinha linda, maravilhosa, do Neymar Legend, né? Só lembrando que, nos outros vídeos, eu cheguei a encontrar uma das figurinhas Legend Mas foi do México, do goleiro Uchoa, né? O goleiro mexicano, deve ter saído aí no quarto vídeo No terceiro vídeo, já não lembro, né? Então, eu comecei fazendo os vídeos abrindo 10 envelopes, né? No último vídeo, eu abri 12, 12 envelopes Neste vídeo aqui, que é o quinto vídeo desta série Eu vou abrir outros 12 envelopes, tá? Então, vamos ver se a figurinha do Neymar vai estar nesses 12 envelopes, né? Ó, vou começar beijando já no primeiro Eu sempre fiz isso no último, mas vou fazer no primeiro Quem sabe dá uma sortezinha, né? Vamos nessa, peraí, peraí Vamos abrir por aqui Que não venha jogador do Marrocos Que não venha jogador do Catar, do Camarões, da Sérvia Que não venha essa gente, por favor Austrália foi o primeiro Polônia, o segundo Equador, o terceiro Polônia, o quarto E Suíça, o quinto Galera, eu já abri uns 70 pacotes já E, meu amigo, tá vindo muitos jogadores repetidos, cara Muitos jogadores repetidos Acho que eu vou ter que comprar umas 3 caixas dessas pra completar o álbum Bom, aqui, ó Símbolo da Federação do Catar Irlanda Esse carinha aqui já saiu várias vezes Depois tá aqui, ó Catar novamente Catar de novo Catar de novo E Dinamarca Esse cabrinho aqui também já saiu várias vezes Esse dinamarquês, cara Com cara de quem tem 12 anos, mas enfim Vamos aqui agora pra Mais uma sequência Nicolas de la Cruz Uruguai Denis Zacaria Denis Zacaria Sim Não conheço Suíça Gana Inglaterra E Holanda Cara, que complicação Cara, que complicação achar essa figurinha, viu Poxa Vamos aqui a mais um Austrália Agora eu tenho aqui Metade Do mascote do mascote da Copa, né Que é o símbolo lá da Copa do Catar De 2022 É Eu esqueci o nome desse Desse personagem, cara Vou ficar devendo Eu vi um vídeo sobre esse mascote, mas esqueci o nome do personagem É México Austrália E a foto Primeira foto Primeira foto de um dos estádios Da Copa do Catar 2022, tá Primeiro que saiu De vários envelopes aí que Digamos Abrir, não é Vamos agora aqui A mais uma ronda Irlanda Gerson Torres Costa Rica Eu tô aqui na Costa Rica Mas confesso que não conheço esse jogador, cara Gerson Torres Depois Giovanni Celso Esse já saiu também da Argentina País de Gales E Inglaterra 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 Enfim Vamos lá Catar Suíça Alfredo Talavera México Japão E Turquia Tá difícil, viu galera? Tá difícil Deixa like aqui Pra mim Pra me ajudar Gastei aqui um dinheirão Pra achar essa figurinha Fazendo aqui uma série Pra vocês Se você assistiu Todos esses cinco vídeos Até o momento Desta série Deixa um comentário aqui Quero saber Quem é assim O cara rochedo Da peste Que tá comigo Assistindo esses cinco vídeos Tá Vamos nessa País de Gales Japão Japão Bélgica Alemanha E mais um estádio Olha aí Estádio 974 Enfim Mais um estádio da Copa Do Catar Vamos nessa Mais uma figurinha Aqui E tal Mais um jogador Da Costa Rica Japão Senegal México E mais uma vez Austrália Esse tem cara de goleiro Tem uma barra Parece Nostradamus O que? Noé Falta ter uma barca E um bocado de animal Enfim Deve ser goleiro Vamos aqui agora Coréia do Sul Bruno Fernandes Portugal Mais um jogador aqui Da seleção Do País de Gales Camarões E Coréia do Sul novamente Enfim Vamos abrir agora aqui Mais um pacote Já tá quase terminando Já tá quase terminando Mais um pacote aqui Dessa vez Ó Dois do Equador E o mesmo jogador Pra ir que absurdo Dois do Equador Seleção que sai Várias figurinhas Né? E o mesmo jogador Cara Meu irmão Assim você me quebra Cara Depois Coréia Dinamarca Emiliano Martínez Argentina Vamos aqui agora Mais um Canadá Inglaterra Inglaterra Camarões Camarões E Canadá E quer ver Deixa eu dar uma olhada Aqui De novo Dois jogadores Dois figurinhas do Canadá O mesmo jogador Aí não dá Né? O Canadá já sai Pra caramba O último pacote O Canadá já sai Já sai sempre Sempre Toda vez Todo vídeo Tem umas Quatro do Canadá Aqui E ainda por cima Repetido O mesmo cara É que não ajuda Nem a completar O time do Canadá Tá ligado? Enfim Vamos lá A última Né? Vamos nessa Dinamarca A parte Debaixo Do personagem Lá Do mascote Da copa A parte Debaixo Catar Símbolo Da Arábia Saudita Da federação E Bernardo Silva Portugal É galera Não foi dessa vez Mais uma vez Tá? Quinto vídeo Nesta saga Em busca Desta Benedita Bendita Digamos Figurinha do Neymar E ela não vem Não vem Mas eu tenho fé Que até terminar Essa caixa Essa figurinha Vai aparecer Não esquece De deixar like Nesse vídeo Se inscreve no canal Segue aqui Essa playlist De vídeos Da copa Do mundo Do Catar E lembre-se Quando acabar O campeonato brasileiro Da série B E o campeonato brasileiro Da série A Aqui teremos Muitos vídeos De todos os jogos É quer dizer De todos não De todos os jogos Não De todos os dias Da copa do mundo Do Catar 2022 Tá galera? Deixa like Se inscreve no canal E vira membro Tchau 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 Tchau